Olha Marcelo e você telespectador acompanhando o programa Conectados na TV, a nossa equipe de reportagem veio hoje aqui no Residencial Esperança para mostrar a situação por aqui de muitas residências que não tem ninguém morando. Já fazem cinco meses, há cerca de cinco meses, que essas moradias foram entregues para as pessoas do programa Minha Casa Minha Vida e até agora são inúmeras as casas que não tem moradores. Mostra aí Sandro, para o telespectador que está acompanhando o programa Conectados na TV, realmente a situação que você está vendo é essa por aqui. Essa residência fica aqui na quadra 13, a casa 001, um estado de abandono, um matagal por aqui. Com certeza muitas famílias precisando de uma moradia e não foram contempladas. E essa pessoa aqui sem dúvida não tem precisão alguma e ganhou uma residência. Veja bem, vou bater aqui nessa porta, ver se aparece algum morador aqui, impossível, né? Com um matagal desse aqui nos arredores da casa, com certeza não tem ninguém por aqui. Bom, mas aí o nosso programa está sempre acompanhando, vem sempre mostrando, nossa equipe de reportagem, meses atrás já esteve aqui no Residencial Esperança, mostrando essa situação e até o momento ninguém fez nada, ninguém tomou nenhuma providência e a situação por aqui continua a mesma. A gente conversa com algumas famílias, é claro, eles sempre não querem gravar com a nossa equipe de reportagem, mas falam, poxa, tem muita gente precisando, muitas famílias precisando e não ganharam a residência. E está aqui, uma residência avaliada em cerca de 60 mil reais. É o seu dinheiro, é o nosso dinheiro sendo jogado pelo ralo, é o nosso dinheiro jogado fora. E está aí, fica a indignação da nossa equipe de reportagem, com certeza você também aí de casa fica indignado, vendo esta situação que está acontecendo aqui no nosso município de Alenquer, aqui no Residencial Esperança. Uma residência avaliada em cerca de 60 mil reais, aqui ó, abandonada. Um matagal por aqui, não tem ninguém morando. A pessoa que ganhou, ou se está em reserva, assim como diz o pessoal do programa Minha Casa Minha Vida, se vai ser entregue para alguém, o certo é que está em um total estado de abandono, como você está vendo aí nas imagens.